Sabe o que me irrita? Essa intenção das pessoas de me atingir Não é o que elas falam Não é aquela parede que tava um monte de coisa escrita Tipo, dois segundos atrás? É... Entende, é esse molde É... Super... Agressivo Que elas ligam do nada Assim, é horrível Ô... Aquilo não é o José Serra? É o José Serra Político que você tá falando? Sim, o Político ali na frente Aquela pessoa lá na frente Tem mais alguém aqui nessa praça, otário Tirando o mate Mas Alex, aquilo é uma mulher Mano, é o Serra e eu vou falar com ele Alex, não é que é um pouquinho parecido Não tem nada a ver É absolutamente... É uma menina de 17 anos Tem cabelo Ela é jovem Olha... A gente tava fazendo mímica da escolha de Sophie, tava lá Olha só, se desculpa o meu amigo Eu sou o José Serra Vocês querem me passar lá em casa pra tomar um cafezinho? Não, eu acho que... Sim, 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 sim Eu acho que não Vamos lá, vamos lá Eu... Eu gosto muito do seu trabalho Eu gosto muito do seu governo Muito obrigado Eu te amo Então, como eu tava falando Quando eu tava lá no Zé Bambulhas Eu tava com o Pedrinho e o Zaquinha Ao invés de vir numa coxinha Veio um queijo E aí eu falei Cara, assim, sabe Não dá esse serviço público Assim de hoje em dia Desculpa, desculpa Eu preciso me... Eu vou no banheiro, é um segundo Desculpa Desculpa Não, tudo bem Desculpa 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 Então, achei muito interessante, sabe, muito pesado pela sobrancelha, sei lá, ela disse que não tinha. Alex, não parece a Isa, a Isa, desculpa, não parece a Isa dos vídeos, dos nossos vídeos? Eu sou a Isa. Oi? Eu sou a Isa. Eu sou a Isa. Ela é a Isa. Ah, mas... Drincadeira, primeiro de abril, primeiro de abril, eu não sou a Isa. Eu não sou a Isa. Ela é do céu. Agora, quando eu sei lá, hustle. Eu já sei lá.